Está pensando em aumentar sua coleção? Loja Retro Games Santa Efigênia Especializadas em games dos anos 80 e 90 E para compras online, End Toys For All Site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek O site é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games Confira os links e contatos na descrição Fala aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gente, já deixa o like no começo desse vídeo E vamos lá para a história do vídeo de hoje Enrolei um inscrito É assim que todos julgam quando acontece algum problema Nesse mundo, principalmente vender videogames antigos Videogames que tem aí 30, 20 e tantos anos É mais do que normal um videogame dar problema E ainda mais dar problema na mão do cliente É bem normal, isso daí é bem recorrente Eu acho que assim, quando a gente faz caçada A galera só vê o lado bom ali das coisas Não vê esse lado que a gente passa também Eu estou com um caso aqui Esse daqui é o Nintendo Wii Que eu vendi aí para um inscrito do canal Ele está aberto aqui Porque quando chegou lá na casa dele Ele percebeu que o Wii estava esquentando E que a ventoinha não estava funcionando Essa ventoinha aqui Eu quando peguei o Wii Eu também nem prestei atenção nisso É uma nova aí que fica para a gente Quando pegar qualquer videogame Prestei atenção nisso É o que acontece Eu fui na casa dele Lá na estação, desculpa Fui na estação, retirei o Wii E eu falei Ah, vou abrir o Nintendo Wii Para ver se é alguma coisa Que está mal encaixada aqui Então, abri o Nintendo Wii Infelizmente não era nada disso daí Eu acho que eu vou ter que substituir Essa ventoinha Vou ter que ver aí Como que eu faço isso daí Para comprar um Nintendo Wii com defeito E tentar substituir e tal Para fazer ele funcionar de novo Esse daqui Aí para atender esse cliente aí Eu na correria Acabei comprando um outro Nintendo Wii Que é esse aqui Que vocês estão vendo o teste Tá, paguei caro Mas vai estar aí Atendendo esse cliente E eu agora vou lá Em Guaianazes, tá Vou pegar aqui Canoa, cipó Ônibus, trens Para poder ir lá em Guaianazes E entregar para ele E tem... Eita Minha fiscalzinha de live aí está latindo Não liga não E vou tentar fazer uma caçada também, gente Tem aí uma caçada no meio do caminho, tá Vamos ver se vai dar certo Deixa eu te mostrar quem é que está latindo Por que é que tu está latindo desse jeito, hein Por que é que tu está tão brava desse jeito, hein Menina Mostra aí Fala por que é que tu está latindo Você quer falar por que é que você está tão brava assim É os gatos Ela não pode ver gato Começa a latir Bom, então é isso aí, gente Vou guardar aqui o Wii Ah, e no meio dessa caçada aí Eu estou levando aqui algumas coisas Para ver se os itens vão estar funcionando Então eu estou levando aqui jogos Cabos E fonte Para poder testar as coisas lá Na casa da pessoa que vai me passar esses games, tá bom Então acompanha aí o vídeo Vamos ver se vai dar certo essa caçada E a entrega, né Com certeza vai dar certo Já estou aí já Combinando com o rapaz De se encontrar lá E entregar um Nintendo Wii dele Bora lá comigo Você já foi em uma caçada gamer? Você gosta de caçada gamer? Você prefere o Mario ou o Sonic? Bora lá Agora é a hora de pegar o trem A estação está logo ali embaixo Pessoal, já deixa seu like aí já Para fortalecer meu trabalho aí, beleza? Já aproveita e deixa aí nos comentários aí Se você já passou já por algo parecido Você negociou um videogame Algum item assim Mandou para alguém Deu problema no caminho Deu problema quando chegou E como é que foi essa história aí? O pessoal acha que eu estou Com a minha camiseta aqui da minha foto Aqui tipo eu agora e eu no futuro Pézão de amora aí As amora gostosa aí Estou alimentado Eu primeiro vou na caçada gente Tive que parar aqui Na estação Corinthians Itaquera Como vocês podem ver Olha o estádio lá É bem pertinho Que bacana, né? Eu vou primeiro na caçada Tá? E depois eu vou lá fazer A substituição do Nintendo Wii Deixa eu ver aí gente Eu tenho que andar aqui Um bom pedaço a pé Esse daqui é o shopping Que tem ao lado da estação Corinthians Itaquera Tem um poupatempo aqui Um dos maiores poupatempo E agora tem que andar aqui O pessoal está me dando as coordenadas Ela deve morar mais ou menos Naqueles prédinhos ali Essa caçada ela surgiu No marketplace do Facebook E eu estou conversando aí Com essa pessoa já faz um tempo já É um lotezinho Então por isso que eu estou levando Algumas coisas aqui na mochila Para poder testar E ver se está funcionando Mas eu vou falar para você cara Confesso que dá medo Sabe? É uma insegurança muito forte Quando a gente sai Para caçar videogames assim Nesse caso Que a gente não conhece a pessoa E vai até a casa dela Entendeu? A gente sabe que o mundo Hoje em dia aí Está bem violento E a gente está sempre sujeito A violência do mundo A gente nunca sabe aí Então Cara Essas caçadas é fogo Dá medo Dá uma insegurança A pessoa me ligou aqui E atrapalhou a filmagem Não deu para mim Concluir Então eu estava pelo lado errado Estava por um lugar bem estranho Bem esquisito Aí voltei aqui para o shopping E vou tentar sair em uma outra rua Que estava no lugar errado ali Mas é isso aí gente A gente está sujeito a tudo isso daí Quando está caçando videogames Então É por isso que às vezes eu falo Que a gente tem que ser mais valorizado As pessoas não veem Tudo isso daí Quando a gente está fazendo os vídeos Só vem só a parte ali Que a gente grava e tal Mas não veem o que está Que está por trás Tudo que envolve Uma caçada gamer Bom Eu vou desligar aqui Que eu estou meio perdido A pessoa está mandando mensagem aqui Eu acho que está até uns barulhinhos De notificações E vou prestar atenção Para mim não chegar tão tarde lá Pretendo Fazer isso daí Antes de anoitecer Já é daqui a pouco Pronto Já consegui fazer a negociação Está aqui Essas duas sacolas E também na minha mochila Tem mais alguma coisa Agora eu vou lá na estação Entregar o Nintendo Wii E ir correndo para casa E mostro para vocês aí O funcionamento Das coisas né As coisas que eu peguei Beleza Então vamos lá gente Partiu Uma caminhada longa agora Estou aqui no dia seguinte Deixei tudo aqui em cima da cama E vou mostrar para vocês aí O que eu peguei Tá bom Também vai ter algumas coisas Que vão estar à venda Então fique atento aí no vídeo Que eu vou mostrar para vocês As coisas E os preços Beleza Pessoal deixei aqui Na minha cama tá E agora a gente vai conversar Sobre esse lote aqui Tá bom Bom Aqui eu deixei algumas coisas Que estão funcionando tá Ó Peguei aí alguns joguinhos De Mega Drive Esses daqui estão funcionando Tá Só um aqui que é original Que é esse aqui ó Que é o Sonic 2 Original Beleza Esse Super Nintendo aqui ó Tá bem feinho Né Ele não está funcionando Eu vou fazer um vídeo Tá Que vai ser a parte 2 Desse vídeo aqui Onde eu vou dar uma bonitada Nesse Super Nintendo Em todos os itens Que estão aqui Para vocês verem Como vai ficar bem bonitinho Tá Então ali não está funcionando Esse daqui ele funciona Mas ele tem umas listras Verde Na tela Está com defeito também Infelizmente Esse Super Nintendo aqui Ele está É O funcionamento parcial Tá Um controlezinho aí De Mega Drive De 6 botões Original Tá gente Olha aí que legal Esse controle aqui Ele vai para a minha coleção Eu não tenho controle De 6 botões Original Para o meu Mega Drive Então ele vai para a coleção Tá bom Aqui são Dois controles originais De Super Nintendo Esse daqui eu não tenho Muita certeza Se ele é original Vou abrir para ver Quando eu abrir e limpar Que eles estão Sem funcionar O botão Start Os dois Isso daqui gente Quando você pega Um controle antigo E ele está sem funcionar Alguns botões assim Às vezes é bem simples De resolver É só você abrir E limpar O contato da borracha E a placa Que ele volta a funcionar De boa Então aqui estão Funcionando parcial também Esses jogos aqui Eu testei lá Tá Mario World Original Outra Mario World Original aqui Eu só não vou mostrar A parte de trás Dos cartuchos Porque atrás está O nome da pessoa Entendeu Aí Posso ser que ela Assista o vídeo E não goste Então está aqui Uma Donkey Kong 1 Original Playtronic Essa daqui Eu acho que é A Side Pocket Paralelo Esse daqui Era Se eu não me engano Rock'n'Roll Racing Pelo que está aqui Mas eu não lembro Dessa fita ter funcionado Tá Esse daqui É uma fita Original Japonesa Só que não deu Para testar também Por causa dos Das travinhas O Super Nintendo Tem as travinhas aqui Que não deixavam Encaixar essa fita Mas Aparentemente Ela deve estar funcionando É original E esse daqui É um jogo Eu acho que Eu acho que é Vegas Esse daqui É um jogo de cartas Eu não vi muito lá Tá bom Aqui Funcionando Esse Play 2 Ele infelizmente Não está funcionando Deixa eu mostrar Para vocês Título de curiosidade Isso aqui Também É tudo coisa Sem funcionar Das caçadas Olha o tanto De Play 2 Com defeito Complicado Às vezes A gente faz As caçadas E nem sempre É só As mil maravilhas Tá aí Um prejuizinho Considerável Aqui Veio Alguns cabos Também Só que Esses cabos Estão tão feios Eu não sei Nem se funciona Aqui também Tem alguns Esses controlezinhos Aqui são paralelos Esse aqui Não funcionou Esse aqui Funcionou Esse daqui Não tem como testar Não sei se está Pegando Também A fonte Que veio aqui Não funcionou Esse controle Paralelo Aqui também Não está funcionando Essa Sonic 3 Não funciona Esse daqui Também não pegou E esses Daqui Não tem Chip Não tem chip Dentro Então gente Esse daqui Foi a caçada Eu estou vendo Que está faltando Só uma coisa Tem um Mega Drive Também Aqui gente Esse daqui É um Mega Drive Que veio Eu tinha esquecido Ele ali na mochila Esse Mega Drive Ele tem Jogos na memória Eu não sei ainda A quantidade Que tem de jogos Na memória dele Ele tem aqui Um negócio Para saída De Sega CD Mas Não tem O encaixe Do Sega CD Nele E aqui gente Então vou fazer Uma parte 2 Limpando Limpando esses consoles Limpando essas coisas Deixando uma aparência Melhor Muita coisa Que vai para venda Então fiquem ligados E agora aqui Gente É a parte Do vídeo Das facadas gamers Então aqui Algumas coisas Que eu estou vendendo Quem tiver interesse Donkey Kong 2 Original Por 100 Essa Donkey Kong 2 Original Com a label Refeita 100 reais Também Tem aí Mortal Kombat Ultimate Paralelo Só tem essas duas Agora hein gente 30 reais Qualquer uma A Killer Instinct Original 65 A Sonic 2 Original Relabel Essa label Da frente Está refeita Ela está Por 45 E Mario World Original Por 75 reais Tá bom Gravando também Beleza gente Então o vídeo De hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se você quiser saber Quanto que eu paguei Tudo isso daqui Eu vou fazer uma postagem Lá no meu Instagram Tem uma foto lá Que eu vou deixar Nos comentários O valor que eu paguei De tudo isso Então pra você acessar O meu Instagram E essa foto aí Ver quanto que eu paguei O link está na descrição Tá bom Aproveita e siga o canal Lá também Que eu sempre posto Bastante fotos legais Beleza Então um forte abraço Aí pra vocês Muito obrigado Tá acabando o ano Tá acabando o ano Boas festas Pra vocês aí Tá bom gente E a gente se vê Esse ano ainda Tá bom A gente se vê esse ano Falou gente Um forte abraço aí E esperem a parte 2 Desse vídeo Que eu vou tentar Dar uma bonitada De todos os itens aí Vou limpar Vou higienizar Vou deixar eles Deixar o mais Bonito possível Daquela restaurada Tá bom Então não perca o vídeo 2 Beleza Um forte abraço Deixe seu like Deixe sua inscrição E a gente se vê por aí Falou galera Deixe seu like Um forte abraço E aí Tchau E aí 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 Obrigado.